Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, já está no ar. Um homem foi preso, suspeito de ter roubado um micro-ônibus no centro da capital. O repórter Danilo Alves tem as informações. Isso mesmo, Adalto de Medeiros Cirino, de 24 anos, foi preso e apresentado aqui no primeiro distrito integrado de polícia. Ele é suspeito de ter roubado da frente da casa de um motorista um micro-ônibus de uma empresa de transportes. Por volta das 5h30, o motorista saiu para trabalhar e quando viu na garagem de casa, o veículo não estava mais no local. Foi então que ele acionou a polícia militar. Quando eu cheguei lá, olhei o carro, o carro não estava lá, eu entrei em pânico. E depois disso, como é que foi? Acionei a empresa, a empresa acionou o GPS e eu fui com o telefone de moto, né, atrás. Aí a gente conseguiu identificar o veículo, mas depois de muita peleja. Foi então que os policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária e da 21ª foram atrás do veículo e encontraram na Rua dos Andradas, no centro da capital. O suspeito foi encontrado sozinho e sob efeito de drogas e também bebida alcoólica. Ele contou uma história, uma versão para a polícia, sobre o porquê havia dirigido o veículo. Na realidade, ele inventou uma história bem mirabolante, né? Segundo mesmo, um homossexual quem havia efetuado o roubo e ido até na casa dele apanhá-lo para terem relações sexuais dentro do veículo, né? O que realmente não procede, já visto aqui, não tem nenhum indício de outra pessoa dentro do veículo. É só ele mesmo que estava no veículo. Agora, Adalto está aqui no 1º Distrito Integral de Polícia e deve ser encaminhado até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Danilo Alves, para o Boletim Tempo. Ações de melhoria urbana na capital foram discutidas ontem com representantes de entidades do setor e a sociedade. Assuntos relacionados a futuros modelos de trabalho para implantação de programas de planejamento e desenvolvimento urbano, intitulado O Futuro da Minha Cidade, foram discutidos nesta quinta-feira no auditório da FIEAM, no centro da capital, em um encontro entre entidades do setor e a sociedade. A formação de um grande conselho, um conselho de desenvolvimento estratégico, onde envolve a sociedade civil organizada, entidades privadas, entidades públicas, de forma a pensar Manaus nos próximos 20 anos, uma cidade melhor para se ver, não para se morar. A proposta que hoje nós estamos fazendo através desse projeto é que a cidade seja pensada de uma maneira inteligente, para que então nós possamos contribuir com essas soluções para os gestores que foram eleitos pelo povo, para cumprir o seu mandato e conduzir a cidade dentro das necessidades e tendências que ela tem. A iniciativa tem como foco principal mobilizar e ouvir a sociedade para ser protagonista na gestão das cidades. Nós votamos, delegamos ao político eleito toda a responsabilidade do nosso futuro, e isso hoje se demonstra impossível de executar sozinho. E muitos participantes poderam expor ideias e opiniões no que desejam mudar na cidade. Manaus tem uma dificuldade muito grande, uma deficiência em mobilidade urbana. A gente tem rios e garapés que são exploráveis e que seriam uma saída fundamental para a intermodalidade do transporte. A questão do lixo, essas coisas que a gente passa nos garapés e vê aquilo, e não é nem só a questão do governo, mas também da consciência de cada cidadão. As ideias explanadas no evento serão analisadas e levadas a autoridades. O nível do Rio Negro baixou rápido e uma faixa de areia se formou na Manaus Moderna. O espaço tem sido disputado por carregadores de mercadorias, veículos e até vendedores de peixe. Descer com mercadorias em carrinhos aqui no porto da Manaus Moderna é um perigo. É com leão aqui, todo dia. É perigoso demais. Ninguém se entende. Carros, caminhões, carregadores de mercadorias e até feiras de peixes ao ar livre. Todos disputam uma vaga na área que se formou depois da vazante do Rio Negro. A gente, como trabalha aqui, quando não chove, né? Mas se chover, para nós vai ficar ruim. Além do lamaçal, o pior mesmo é a quantidade de carros e motos, porque existe apenas o lugar para a entrada e saída dos veículos. E o problema vai continuar, porque o nível do Rio Negro baixa cada vez mais. De ontem para hoje ele baixou 10 centímetros e a cota hoje sobre o nível do mar está em 18 metros e 74 centímetros. Em termos comparativos com o do ano passado, nós podemos dizer o seguinte, ano passado, na mesma data, o rio tinha baixado 33 centímetros e a cota estava em 21,73. Ou seja, o rio hoje está mais baixo do que na mesma data do ano passado, cerca de 2 metros e 99 centímetros. Pequenas praias já se formaram. As embarcações têm dificuldades em navegar nas proximidades do porto da Manaus Moderna. A expectativa é que a partir de novembro, com o início do inverno, o nível das águas volte a subir. E o comportamento do eleitor tem mudado. Nas eleições deste ano, mais de um milhão de pessoas foram às urnas, mas apenas 260 mil votaram para vereador. A palavra mudança está na boca do povo. Tem que haver mais uma conversa mais aproximada com a população. Sempre bom renovar essa renovação, de ter novas propostas, entrar a câmara. A gente espera que as coisas melhorem agora. E parece que alguns eleitores levaram a sério esse desejo. O resultado foi visto na Câmara dos Vereadores. 48% dos eleitos são novos parlamentares. Mas será que isso representa tão aguardada renovação? Para 2017, parte dos vereadores que vão discursar e apresentar propostas aqui no plenário Adriano Jorge representa categorias ou grupos. Só para você ter uma ideia, dos 100.211 votos dados aos novos eleitos aqui na Câmara, 32 mil são de novos vereadores que vão representar classes, como professores, polícia, taxista e até mesmo a bancada evangélica. Entre os eleitos está Cícero Custódio. Ele, que é do Partido dos Trabalhadores, é conhecido por defender os direitos dos servidores da construção civil. Sou conhecido pelo Sassá da Construção Civil, lutando pelo meu seguimento. Mas agora eu sou vereador de Manaus, eu vou lutar por todo o segmento, principalmente na área terceirização. Mas apesar dessa segmentação, a bancada da mulher diminuiu. Joana é uma das quatro vereadoras que vão ocupar a vaga no Legislativo em 2017. As mulheres representam mais de 60% da população, mas na questão de representação ela fica em torno de quatro mulheres e são 41 vereadores e nós só temos quatro mulheres. Os cientistas políticos explicam que a cultura do eleitor na hora de escolher em quem votar é na maioria das vezes aquela de votar em quem está mais próximo do convívio social ou quando a escolha é aleatória. Por causa da crise política, muitos eleitores não votaram. Dos 1 milhão e 29 mil votos válidos, só 264 mil foram computados para vereadores, o que representa apenas 25%. Isso compromete o parlamento, fragiliza o parlamento politicamente e demonstra de certa maneira que a população não está muito engajada na eleição dos vereadores. Ainda que esses 41 vereadores tenham sido escolhidos pelo voto, ainda tem gente que não acredita em uma gestão mais próxima do povo. Tudo que nós vimos no passado, para frente a gente vai continuar vendo porque não dá para acreditar mais em ninguém. Concorda comigo? E nessa quinta-feira, a Fila Harmônica do Amazonas se apresentou no Teatro Amazonas e o repertório foram as mais belas sinfonias russas. A Rússia chancela em um repertório de inúmeros contrastes. Intitulado Borodin Prokofiev Shostarovic, da série Guaraná, o musical lotou o Teatro Amazonas nesta quinta-feira. A orquestra homenageou compositores russos. A gente fez uma peça do Borodin, é uma peça que tem um poema, que conta uma passada numa estepe da Ásia Central. Agora a gente fez o terceiro concerto do Prokofiev, uma peça muito difícil com o solista, o nosso solista Capixaba, que a gente tem muito prazer e orgulho de ter aqui, que é o Aleixo Skopel. E agora a gente faz a Sexta Sinfonia de Shostakovic, uma das peças mais difíceis para a orquestra. Uma obra moderna, muito vibrante, uma obra de muito vigor e bastante difícil. É um grande desafio para o pianista e para a orquestra. A obra descreve uma caravana que parte para viajar pela Ásia Central com cavalos e camelos, misturando melodias russas com orientais. Em apresentação única, quem foi, se emocionou. É a primeira vez que eu venho e é assim, fiquei encantada. É assim, a gente fica em transe também, assistindo, escutando. Teve uma hora que eu fechei os olhos também só para sentir a música. Eu sinceramente achei um dos melhores. Eu estava até comentando que o meu pai estava emocionado. Muito lindo o espetáculo mesmo. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o programa agora com muita música e informação às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho